Eu achei que o benefício não valia a pena, cara. Eu lá na energia, o quadro é gigantesco, eu preciso mudar três vezes a câmera de posição e aquilo ia me gerar um desconforto. Eu que resolvi, como esse microfone dessa câmera é melhor, eu resolvi testar a cena. E depois comparei em casa várias vezes e não tem prejuízo basicamente, né? E tem um outro detalhe, dessa maneira eu meço a interação da turma. A galera interage, o que é muito importante, até pra quem depois assistiu o vídeo, né? E outra também, em relação ao barulho. Eu meço o barulho da aula com ela, cara. Quando tem uma conversinha qualquer, eu já detecto e já posso corrigir depois isso na aula. Então é bem legal, cara. Eu acho que é melhor assim, mais prático. De qualquer maneira, se vocês em algum momento sentirem problemas de entendimento do áudio, vocês me comuniquem, certo? É, como? Se tu sabe que eu tô também vendo, tem o tal do Real Player, né? Que eu descobri aí que dá pra baixar os videozinhos no YouTube com bastante facilidade. E eu tava pensando que, de repente, pra eu não infartar nessa época de gravar DVDs, que eu vou divulgar pra vocês essa maneira de poder baixar os videos na tua casa. a medida que tu vai, né, que ele vai caindo já, tu já vai baixando lá, pra na hora de precisar usar eles, tá na mão. Será que eu vou dar uma estudada nisso ainda? Eu também tô ouvindo o preço que tem a dor de mim também. É, não, tem alguns que baixam, alguns são menos práticos, alguns tem que ir lá e digitar o Google, né? Não, não, o do Real Player tá assistindo ali. O tá assistindo já aparece, download, desistiu. Daí tu clica aí já... Galerinha, olha só. Vou te mostrar, então, a segunda coisa que o homem aprontou, que hoje é conhecida como segunda lei de homem. Vê se não é bem óbvio isso aqui, amigo. De certa forma, o homem comparava o fio a um cano. Só que em vez de passar água, passa corrente elétrica. E ele começou a perceber, então, que fios pequenos, tipo aqueles fiozinhos curtinhos de poucos centímetros que nós estávamos usando nos circuitos ao lado, eles aparentavam resistência elétrica zero. Tu pegava lá o amperímetro e dava praticamente zero a resistência elétrica dele. Só que logo depois que ele tentou fazer circuitos maiores, ele viu que quando o fio era muito longo, ele ia medir a resistência elétrica e já não dava zero. Ou seja, o metal, né, tipo o cobre que ele estava usando, tinha baixa resistividade. Só que quando era muito fio de cobre, ele gerava uma resistência elétrica considerável. E aí ele começou a se perguntar, como é que será que eu determino a resistência elétrica de um pedaço de fio? Como é que será que eu vou conseguir achar a resistência elétrica de uma certa quantidade de fio? Claro que é importante, como eu acabei de falar, conhecer o tamanho do fio. Certo? A gente vai chamar de L por causa do inglês left, que é comprimento, não é isso? E aqui, também é importante saber, né, a espessura do fio, que a gente chama de bitola, tecnicamente. Assim, a área da seção. Ótimo, a gente pode chamar de área da seção. E eu preciso saber de que material esse fio é feito, não é possível que dois fios de mesmas dimensões, um feito de cobre e outro de alumínio, apresentem a mesma característica. Átomos diferentes devem deixar os seus elétrons passar de átomo para átomo de maneira diferente. E o cara, então, foi para o laboratório e começou a medir a resistência elétrica de diferentes fios, de diferentes materiais, com diferentes tamanhos e áreas. Então, primeiro, ele fazia fios idênticos e montava só material. Cobre, alumínio, ouro, prata. E via que cada tipo de fio, cada material, tinha uma característica diferente. dava uma resistência do fio diferente. Depois ele pegou fios de cobre, todos de mesmo tamanho, só que com bitolas diferentes. E ele percebeu que quanto maior a bitola do fio, o que você acha? Maior ou menor a resistência daquele pedaço de fio? Maior. Quer dizer, então, que um fio mais grosso é mais difícil de passar a corrente elétrica por ele? Vamos pensar. Vamos pensar. É uma ideia que eu respeito, mas vamos pensar. eu quero passar a corrente elétrica dessa parede para aquela, beleza? Quem é que vai passar o elétron de um para um? Os átomos, não é? É uma fileira de átomos, não é? E eles vão passando, o elétron, um para o outro. Vamos supor que eu fiz o fio mais filho do mundo, que é uma fila indiana de átomos. Um átomo depois do outro. Não é? Vamos pensar. Passa o elétron aí. Só vai ter uma fila de átomos para passar elétron um para o outro. Concorda-se? E agora eu vou dobrar essa fila. Não vai ser mais fácil fazer os elétrons chegarem do outro lado? Quanto mais grosso o fio, mais átomos para passar de mãozinha em mãozinha os seus elétrons, maior o pessoal trabalhando nessa empreitada, então mais fácil fica transmitir a corrente elétrica. É que nem um cano d'água. Quanto mais grosso o cano, mais água passa. Vai ser que ele menor a resistência. Quebrei. Legal. Opa. Não apareceu. São metintais. Fiquei com nóis, né, gente? Pessoal, olha só. Fizou certo a galera. Galerinha, já que vocês intuíram que quanto maior esse número, menor a resistência elétrica, você acha que eu devo colocar esse número no numerador? Ou no denominador da nossa nova fórmula? É, né? Porque aí quando esse número aumenta, esse número diminui. Não foi que a tua intuição acabou levando em consideração depois da fila inguera de átomos. Eu inventei esse ano passado essa história da fila inguera de átomos. Legal, né? Certo? É que faria uma fila inguera de átomos não é um idiota. Galera, olha só. E o que você acha do tamanho? Quanto maior o tamanho do fio, mais fácil ou mais difícil fazer os elétrons atravessados? Então, eu tenho um pequeno pedaço de fio e quero fazer os elétrons atravessarem de uma extremidade para outra. E eu tenho um fio enrolado no planeta Terra três vezes. Então, é mais fácil fazer a corrente elétrica dar três voltas no planeta e sair pelo outro lado do fio ou atravessar um pequeno pedaço de fio? Porque atravessar um pequeno pedaço de fio é muito mais fácil. Porque, embora eu tenha mais átomos, é uma fila indiana agora, né? Longa. Quando eu passar o elétron para o primeiro átomo, até chegar no último átomo, esse elétron vai demorar se essa fila é muito grande. Se a fila é curta, né? Passa lá rapidinho e acabou. Então, na verdade, quanto maior o tamanho do fio, maior ou menor a resistência elétrica? Maior. Quanto maior o tamanho, mais difícil é completar o circuito todo. Então, vai na parte de cima, muito bem. É o L. O comprimento vai na parte de cima. Só falta a característica do material. Não é isso? E o Ohm, então, chamou a característica elétrica do material de resistividade, para diferenciar de resistência. Resistência é a característica do fio todo. Resistividade é a característica do metal que compõe o fio. E a gente usa a letra grega Rho para representar essa resistividade, que é a característica do material. Pronto. O Ohm, em laboratório, provou matematicamente, através de experimentos muito bem controlados, que essa fórmula previa muito adequadamente a resistência elétrica de um pedaço de fio. Então, para determinar a resistência de um pedaço de fio, eu preciso saber a... Resistividade. Todo o material. É isso aí. O tamanho. O comprimento, o tamanho, o left, o fio, e a área da seção. Cortou o fio, né? Geralmente é redondinho. Aquela áreazinha ali também, de sua importância. Sabe essas três coisas? Joga na formuleta, tu consegue determinar. Ou essa fórmula aí já gera mais problema do que a primeira. Porque antes eram três variáveis, não é? Então, eu podia te fazer três perguntas diferentes. Agora, uma, duas, três, quatro. Pelo menos quatro perguntas diferentes eu posso fazer, né? Certo? Posso dar todos eles menos uma. E eu te peço, eu termino. Não é? Beleza. E aí, como é que se calcula a área de uma coisa redonda? É... Parabéns. Isso também pode aparecer, né, galera? Porque, às vezes, o cara não dá a área já da vitola, o cara dá o raio ou o diâmetro do fio e aí tu tem que calcular a área antes de jogar na fórmula. Beleza? Mas nada de mais, né? Tenho certeza que você lembra, tá dividido, passa dividindo, dividindo, passa dividindo, né? E aí, um pouco mais de atenção na hora de fazer os exercícios. Não, acho que esse aí a gente pode segurar um pouco. Acho que esse a gente pode botar na segunda... Ah, não, não. É estática de ponto material ainda não. Só decomposição de vetores. Sim, sim. Vai ter uma questão... Qual será a unidade de resistividade? Vamos dar uma olhada qual é a unidade de resistividade? Essa unidade qual é mesmo? Resistência elétrica? Muito obrigado, é o O. Eu quero saber a unidade de resistividade. Como é que a gente mede comprimento no sistema internacional? Metro. Metro, muito obrigado. E como é que se mede área? Metro quadrado. Show de bola. Metro quadrado. Aí eu posso eliminar esse metro com o ao quadrado. Tudo bem pra vocês? Sim. O metro que está dividido passa... Então vai ficar que resistividade é medida em ohm metro. Não é por metro, não. É ohm vezes metro. Passou multiplicando. Beleza? Só que aí tu sabe, né, cara? Os cientistas, no dia a dia de laboratório, às vezes o cara percebe o seguinte, pô, é um saco trabalhar com resistência. Porque às vezes eu estou preocupado não é com o quanto o fio resiste à passagem de corrente elétrica, eu estou preocupado com o quanto ele conduz. E aí o cara, pô, então vamos inventar a condutividade. Mas peraí, condutividade não é justamente o oposto da resistividade? Então já está inventado. Então condutividade é um sobre resistividade. Certo? Então condutividade é o inverso da resistividade. Só isso. E a unidade de resistividade seria o contrário disso aqui, né? Ohm metro na menos um. Aí apelou, né? Ohm metro na menos um é pesado. Aí a gente chama de Simens. Certo? Simens. Mas depois a gente discute esse detalhe. Só vou contar o nome dos bois aqui. Isso aqui é resistência. Resistência. Isso aqui é resistividade. Isso, pra isso? Aí é que está, realmente. Na verdade o aluno, a partir dessa aula, desse estudo, ele já conhecia o que era resistência, ele vai trabalhar ainda essa ideia. A partir desse estudo ele toma conhecimento que existe uma característica dos condutores que é a resistividade. Que determina justamente a dificuldade ou a facilidade que aquele metal tem de conduzir. Aí o seguinte, qual é o metal que tem a menor resistividade de todos? Ou seja, qual é o material que melhor conduz a resistividade? É a prata, na verdade. Galera, comumente fala o ouro, né? Mas é a prata. A prata é o cara que tem a menor resistividade, ou seja, a maior condutividade, né? Certo? A menor resistividade e a maior condutividade. O segundo é o ouro. E em circuitos elétricos de altíssima precisão, se usa ouro, não prata. Porque a prata oxida muito fácil, né? E aí pode ter mau contato logo em seguida. Então é muito comum tu ver circuitos, né? De equipamentos de altíssima precisão que podem... Por exemplo, o circuito interno não marca passo. Não vai fazer de cobre, né? Vai ficar verde oxidado ali na pessoa e matar o gás. Faz de ouro os fiozinhos, tá? Encapado com ouro, pra que nunca falhe, né? E não tenha corrosão. Então o nome desse cara aqui, condutividade. Professor, peraí, peraí. Se tem resistividade e condutividade, deve ter algo que é o contrário de resistência. Sim, sim, condutância. O inverso de resistência é a condutância. Se tem resistência, é a condutância. Mais importante no início é isso aqui. É muito raro até, vou te confessar, que assim é muito raramente ouvir o vestibular cair sobre condutividade ou condutância. É muito raro. Há alguns anos atrás tu nem escutava falar disso. Virou meio modinha. Acho, sei lá, o Simens deve ter feito aniversário de falecimento, né? Tu conhece a empresa Simens, de alguns aparelhos aí da tua vida, né? Não é o patriarca original aí que levou a essa unidade pra condutância e condutividade. O Simens, de repente o cara fez aniversário, né? E botaram nas questões de vestibular pra homenagear o cara, alguma coisa desse tipo. Mas é muito raro aparecer essas duas definições aqui. Isso aqui aparece direto, certo? Eu vou fazer um exemplo, então, pra que já sugeri a tua tarefinha dessa parte. Qual a diferença entre condutividade e condutância? Ó, legal! Essa pergunta é boa porque dá pra reforçar o que eu estava falando. A diferença entre condutividade e condutância, galera? Olha só que pergunta legal! A diferença de condutividade e condutância é a mesmíssima diferença entre resistência e resistividade. É correto falar que o ouro tem alta resistência? Ou baixa resistência? Não, não. Não, porque resistência é característica de um pedaço de fio de ouro. Né? De uma lâmpada. Certo? O ouro, que é um metal, não tem resistência. Ele tem resistividade. Beleza? Agora, este pedaço de fio de ouro. Eu posso dizer que este pedaço de fio tem uma certa resistividade? É errado falar porque é o ouro que tem. Né? Esse pedaço de fio tem uma resistência elétrica já definida em ohms. E tanto que a resistividade é ohmometro. Tem a ver com o tamanho, com a espessura e com o tamanho de material. Certo? Então, toma cuidado. Então, a mesma coisa. Eu posso falar que o ouro tem uma certa condutância? Não. Não. O ouro tem uma certa condutividade. Um determinado fio de ouro tem a sua condutância. Certo? Essa é a diferença, então. Um, eu falo de material. O outro, eu falo para o corpo em si, para o objeto em si. Legal. Muito boa essa pergunta. Vamos fazer um exemplo clássico pra caramba dessa segunda lei de Ohm aí, galera. Ohm. Vamos fazer um exemplo Vamos!